Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Leandro Ferreira já está por aqui, já já vamos comentar a respeito do futebol. Então o nosso convidado de hoje é Fumagalho, Fumagol, é, tá aí próximo de voltar e vamos para o estádio Moisés Lucarelli. Lá está Pleno Beretta, o bebê, diz aí bebê. Boa tarde Batista, boa tarde a todos, tô aqui na porta do palco do jogo, né, a fila pra comprar ingressos já tá começando a aumentar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho vamos falar com o Wendel, ele é desfalque porque pertence ao Grêmio e também tudo sobre o time da Macaca daqui a pouquinho, Batista. É isso aí, daqui a pouco o Breno Beretta vem pra falar mais a respeito da Ponte Pranta. O Magalho, um grande abraço pra você, prazer ter conosco aqui e receber uma grande notícia que você já começou a treinar com bola, é isso? Prazer estar aqui no seu programa, boa tarde, boa tarde a todos. É, tô começando a condicionar, começando a treinar com o grupo, treinei um treino antes do pessoal viajar na terça-feira e graças a Deus tô me sentindo bem e a expectativa é melhorar dia após dia. Mas já deu uns chutes na bola lá e não sentiu dor nenhuma, é isso? É, bater na bola, na bola parada é o mais tranquilo de todas, graças a Deus eu tenho treinado, não tenho sentido dor nenhuma e nos movimentos de jogo, de campo que eu tenho feito, ainda moderadamente, não tão forte. Mas graças a Deus não tenho sentido dor e a expectativa é que continue assim, né? E que eu possa, quanto antes, voltar a jogar. Ainda não tô 100%, não é descartado aí numa cirurgia porque eu tô aumentando gradativamente, a gente tá aumentando a carga de treinamentos pra ver como que eu vou me sentir, mas eu tenho fé em Deus que eu vou me recuperar. Daqui a pouco seguimos conversando mais com o Fumagalli, que é o nosso convidado especial de hoje. Vamos ver aí a matéria da Ponte Preta Macaca, que tem jogo importante hoje lá no estádio Moisés Lucarelli. O torcedor pontipretano já está com saudade de ver uma vitória no Majestoso. A última vez que isso aconteceu foi no dia 14 de julho, há quase um mês, na goleada sobre o Coritiba. O comandante da Macaca sabe que nesta Série A não se pode ficar tanto tempo assim sem somar três pontos em casa. Agora é o momento da gente tentar fazer de tudo pra dar uma vitória dentro de casa, né? A gente sabe que define muito o campeonato, quem faz, consegue fazer valião, o mando de campo. E, da mesma forma, a gente passou pra eles que não adianta desorganizar, achar que tá dentro de casa, a gente vai se lançar, manter a nossa postura. Se nós sempre tiver essa pegada, se tiver essa organização tática que nós fizemos desses jogos, a equipe da Ponte Preta sempre faz um grande desempenho e a probabilidade de você ter um resultado positivo é muito grande. Só que do outro lado, o adversário é o Grêmio, que vem em franca ascensão. Das últimas seis partidas do time gaúcho, foram cinco vitórias e uma derrota. E os atributos do time de Luxemburgo não param por aí. A equipe tem um elenco cheio de jogadores que já brilharam pela seleção brasileira. Uma equipe muito diferente, né? Com Gilberto Silva, com Zé Roberto, com Elano, com Kleber. Uma equipe que a gente não pode desequilibrar em momento algum. As três mudanças da Ponte para o jogo desta noite serão no setor defensivo. A primeira está debaixo das traves. Edson Bastos se recuperou e volta no lugar de Roberto. Na lateral esquerda, Wendel não pode atuar porque tem os direitos federativos vinculados ao Grêmio. João Paulo volta ao setor. A última modificação é por causa de um terceiro cartão amarelo recebido por Thiago Alves. A suspensão abre espaço para que Diego Sacoman e Gustavo atuem juntos pela primeira vez na zaga. Essa dupla de zaga, na verdade, era uma dupla que já era para estrear faz algum tempo, né? Até no início do Brasileiro. Mas culminou, coincidiu de o Gustavo lesionar no início do Brasileiro e o Sacoman também. Mas isso quer dizer que eles não treinaram juntos. Já treinaram mais... acho que vários coletivos são eles que fazem parte na dupla de jogo treino, no coletivo. E agora com a suspensão do terceiro cartão do Thiago. Sacoman é um jogador também rápido, um zagueiro que sabe sair jogando, tem uma qualidade ímpar. Estou bem servido nesse setor e torcer também que eles vão bem. Se você é daqueles que gosta de receber aí os seus amigos e os familiares para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com.br. E responder por que você quer renovar a sua sala, quem for o mais criativo, né, que é aquele que tiver demonstrar maior criatividade nesta foto, leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém paga. Vamos voltar para o estádio Moisés Lucarelli, lá está Breno Beretta, vai bebê. Bom, Batista, estou aqui com o Endel, né, que voltou a ser titular com a camisa da Ponte Preta e não pode atuar porque pertence à equipe do Grêmio. Como é que é ficar de fora de um jogo tão importante como esse, o Endel? E ainda mais agora que você recuperou a posição e está voltando a jogar um grande futebol. Boa tarde. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Batista. Realmente é ruim ficar fora, a gente nunca gosta de ficar fora dos jogos, ainda mais por uma situação de contrato, né, mas a gente sabia desde o começo que era assim. Infelizmente culminou realmente mesmo no momento que eu tinha readquirido a vaga, que estava jogando novamente, mas, enfim, a gente fica de fora, mas fica com uma torcida muito grande. O que você pode falar sobre o adversário de hoje? Você que conhece bem, né, pertence ao Grêmio, inclusive, e vai torcer para a Ponte, né? Lógico, lógico. É uma equipe forte, equipe do Sul, todas jogam de forma muito aguerrida, então a gente tem que ter muita tranquilidade jogando em casa. Como o Gilson falou, realmente é um jogo difícil, temos que ter paciência, impor nosso ritmo dentro de casa, mas a gente tem consciência de que pode vir aqui e fazer um grande jogo. Batista, ao vivo conosco o Endel. Gostou do cabelo do Endel, Batista? Gostei muito, Endel. É isso aí, está lá mais ou menos na direção do Neymar, né, um grande calopsita, não é isso? Não, não, não tem nada a ver com o Neymar, não. O pessoal gosta de pegar no pé aqui, principalmente o Ferron, né, gosta de piada, gosta de botar apelido na gente. Qual que foi o apelido que o Ferron colocou em você mesmo, Endel? É Maria Gadu. Maria Gadu, é, pegou, pegou bem, né. Você pode, inclusive, até fazer uns shows, alguns shows aí, né, como Maria Gadu. Você canta bem ou não? Não, não, canto mal, deixa dentro de campo que está bom. Agora, Endel, força contratual, né, o jogador não pode atuar, isso aí eu acho uma grande sacanagem, não tem nada, absolutamente nada a ver, mas, enfim, contrato é contrato, né. Se está, está, se não está, não está, como está no contrato, não pode atuar. Como é que fica uma situação como essa, né, você fica observando, você já recebeu, já falou, já dissertou a respeito do assunto, mas quando você recebeu essa proposta aí, o seu empresário, você, você não teria direito, você não poderia exigir, falar, não, eu não quero esse negócio no meu contrato. O jogador não tem essa possibilidade? Até tem, Batista, mas fica difícil negociar na hora que você vai conversar com o clube, clube como o Grêmio, na hora de liberar para a Ponte Preta, infelizmente eles colocam essa cláusula, se não tiver cláusula, eles não liberam. Eu sabia dela desde o momento que assinei o contrato, eles colocaram a multa alta, se não me engano, 300 mil, já colocam a multa para não poder jogar mesmo, né, então... É, ninguém vai pagar a multa, né, isso aí já coloca porque sabe que ninguém vai pagar a multa. É verdade, é uma multa muito alta, eu também não gosto da situação, acho que não deveria acontecer, mas é de praxe entre os clubes, a gente vê isso no Brasileiro e várias equipes sofrendo com esse tipo de situação, cabe a nós acatar, né, infelizmente não vou poder jogar, mas eu vou ficar na torcida. Você tem contrato até quando com o Grêmio? Até maio do ano que vem. Até maio do ano que vem? Isso. Então já está mais ou menos na hora, né, porque não tem o negócio da lei lá, você não pode assinar um pré-contrato seis meses antes de terminar o contrato, não é isso? Isso, a partir de novembro já posso assinar o contrato com qualquer equipe, já de acordo com a lei Pelé, já estou livre para assinar o contrato com outra equipe. E vá assinar com a Ponte? A Ponte demonstrou interesse em comprar em definitivo e ficar em definitivo com o seu passo ou não? Ainda é muito cedo para conversar sobre isso, né, Até falei com o Marcos Vinícius, uns dois, três meses atrás, eles mostraram muita vontade nisso, a minha vontade também, já estou um ano e meio aqui, um ano e meio que fui muito feliz, e eu ficaria muito feliz se a Ponte viesse com a proposta de compra, para mim poder ficar mais tempo na Ponte Preta. Mas se você assinar agora, o Grêmio perde tudo, não é isso? É, se eu assinar em novembro, pré-contrato, O prazo é novembro, é final de novembro? Isso, final de novembro. Se eu assinar com a Ponte, por exemplo, eu venho para a Ponte a custo livre. Leandro Ferreira, a sua pergunta ao Ender, que está conosco, não joga hoje, hein? Bom, boa tarde para o Ender, também para o pessoal que está nos assistindo neste momento, o Fumagari aqui do nosso lado. Ender, eu quero saber o que você passou de informação para o Gilson Crenn, ele certamente deve ter te procurado, você conhece muito bem o Grêmio, o que você pode falar desse time do Grêmio, os principais destaques, o que te preocupa mais nesse time do Grêmio, o que você pode ter passado para o João Paulo, que vai atuar na sua posição, que ele pode ter de problema por aquele setor lá também. Ender, um abraço. Um abraço, Leandro. Na verdade, se for analisar o time do Grêmio de hoje, da época que eu estava lá, só tem o Marcelo, o goleiro, né? Então, é uma equipe que mudou bastante com a chegada do Luxemburgo. Acho que o Gilson conhece bem os atletas, são atletas de nível nacional, todo mundo sabe. O que eu puder passar de informação para o Gilson, a gente vai passar, a gente vai vindo antes no vestiário aqui também conversar. O João Paulo a gente sempre conversa também, a gente dá as dicas. O Edilson é um jogador conhecido, que ele vai pegar pela frente, jogador que já jogou aqui na Ponte Preta também, jogador de força. Mas tenho certeza que não só o João, mas a equipe toda vão fazer uma grande partida. Vamos lá, Fumagalho. Fumagalho é o novo contratado da Band, é o mais novo funcionário, ele participa de programa esportivo, dos programas aqui da televisão. É brincadeira. Conhece o Ender, Fumagalho? Conheço. Conhece? Nós nos enfrentamos já algumas vezes aí, né? E o que você acha dele? Foi um grande jogador, realmente um grande laterais do campeonato. Quer fazer uma pergunta para ele ou não? Ah, desejar boa sorte aí para a Ponte, para ele na competição aí. É isso que ele falou, eu acho que ele já saiu de lá já faz algum tempo, né? Acho que poucos jogadores, só tem um goleiro aí na época dele, né? Mas com certeza algumas coisas ainda dá para passar para o Clay, né? Para o ambiente do clube, né? É verdade. E aí, Wendor, o Fumagalho, quando você enfrentou o Fumagalho, deu muito trabalho para você ou não? Um abraço para o Fumagalho. Ah, com certeza nos derbis, é sempre um jogador de muita qualidade. O derb é que fez o gol de pênalti. No derb lá embaixo, ele saiu machucado, né? Felizmente para nós, mas infelizmente para ele, desejar também uma boa recuperação. Sempre muito ruim, né? Quando a gente recebe uma notícia de uma lesão, mas a gente fica feliz que ele está voltando, porque não tem coisa pior que um jogador não poder estar em campo por causa de uma lesão. Wendor, um grande abraço para você. Obrigado pela participação. No caso de hoje, que você não vai jogar, né? Está rolando Maria Gadu aí, ó. Olha lá. Sai a fogo. Você mexe a boca, faz de conta que você está cantando, tá bom? Não, não vou fazer isso não, tá bom. No caso de hoje, que você não vai jogar, você assiste o jogo onde? Ou nem no campo você não vai? Não, vou sim. A gente faz questão de filosofia do Gil, se ele gosta, que todo mundo venha antes do jogo, para dar uma força para o pessoal. A gente passa no vestiário sempre, ou meia hora antes, fecha com o grupo. Depois assiste da arquibancada normal, até junto com os torcedores. Vai junto no Gorilão? Não, não. Eu vou vir antes. A gente sempre gosta de chegar um pouco antes, até para sentir um pouco o clima do jogo, mas não vou vir no Gorilão, não. Ah, então tá bom. Um abração para você, viu? Valeu, Batista. Boa tarde. Valeu. Tá aí o Wendel, lateral esquerdo, não joga hoje por força contratual. Mas qual é o time da Macaca, hein, bebê? Time definido pelo Gilson Kleina, com o Edson Bassos no gol, Jerônimo na lateral direita, na zaga o Gustavo, ao lado do Diego Sacomã, na ala esquerda o João Paulo, no meio campo o Baraca, o Somália, o Sissinho, e também o Marcinho, e no ataque o Rildo, ao lado do Roger. Hoje tem promoção de ingressos, né? A torcida, inclusive, tá fazendo fila aqui na porta do Majestoso para comprar ingresso, R$ 10,00 para o torcedor com a camisa da Macaca, expectativa de pelo menos 10 mil torcedores. Hoje, o Gorilão vai fazer sua estreia também, o ônibus, novo ônibus da Macaca, né? Vai trazer os jogadores da concentração aqui para o estádio Moisés Lucarelli, e já tem caravana da torcida jovem para o jogo de domingo contra o Internacional, uma semana gaúcha, e essa caravana sai aqui da porta do Majestoso apenas R$ 20,00 no sábado, às 5 horas da tarde, Batista. É, a fila, você falou da fila, ela está mais fraca do que coice de grilo, hein? Mas está aumentando, viu, Batista? Estava grande até a hora que eu cheguei aqui no estádio Moisés Lucarelli, e está aumentando a fila, está fazendo a curva ali, viu, Batista? Ah, mas o torcedor da ponte precisa comparecer, pô, tem todos os motivos, aniversário da ponte, grande jogo, a Macaca faz uma ótima campanha no campeonato, é o segundo paulista, melhor colocado na competição, só perto do São Paulo. Se não comparecer agora, o torcedor da ponte vai comparecer quando também, né, bebê? Hoje é o dia, né, Batista? R$ 10,00 é um valor simbólico, R$ 10,00 para o torcedor com a camisa da Macaca tem que vir, são 4.500 ingressos para a torcida do Grêmio, nos valores de R$ 20,00 o preço normal e R$ 10,00 a meia entrada, e a torcida da ponte tem que invadir o estádio Moisés Lucarelli e empurrar em peso o time rumo a mais uma vitória. Um abraço! Um abraço, Batista! Bom, vamos lá, Leandro Ferreira, o que você espera para este jogo hoje, às 9 da noite? Olha, espero uma partida muito difícil, é sempre importante pontuar no Campeonato Brasileiro, então eu não considero um empate em casa, um resultado tão ruim assim para a ponte preta, até pela qualidade do Grêmio. Uma equipe que tem, Batista, para você ter uma ideia, 84% de acerto em passes, por jogo. É uma equipe que toca muita bola, marcou 21 gols no Campeonato, ataque do Grêmio é top 5 no Campeonato, e desses 21 gols, 9 marcados dentro da pequena área. Então é uma equipe que envolve o adversário. A Ponte Preta tem essas novidades, gosta do time da Ponte Preta, principalmente do Cicinho, jogando no meio de campo, ele dá um calor danado na zaga adversária. Eu acho que a Ponte Preta, com o estádio lotado, se a torcida da Ponte Preta realmente comparecer, e acho que deve comparecer, a Ponte Preta tem chance, sim, de conseguir um bom resultado. Mas não considero também o empate algo a ser descartado não pela ponte, viu, Batista? E agora eu quero falar de saúde com você. Eu quero falar da Cristalinda, a água mineral natural da Passarim Bebidas, disponível nas versões de 510 ml, 1,5 litro e 5 litros. Você está vendo aí. A água mineral natural Cristalinda é leve, saudável e ainda auxilia no equilíbrio do pH do sangue, proporcionando mais saúde e vitalidade no seu dia a dia. Experimente e sinta a diferença Cristalinda. Este é o nome. A água mineral natural da Passarim Bebidas. Água mineral natural Cristalinda. É você de bem com a vida. Saiba mais. Ligue 11 ao DDD 3308-8400. Ou então, está vendo o site ali? www.passarim.com.br Cristalinda. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já, uma da tarde. Tem Neto Locke. Vamos continuar batendo papo, conversando com ele. Está fora, mas mete gol de falta como ninguém. É fuma gol aqui na tela da Band Jaja. Tchau. 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 Obrigado.